Boa tarde, Claudiane. O jogo desta noite na ressacada promete muitas emoções. É que o Goiás está na vice-liderança, tentando alcançar o líder Coritiba, e o Havaí é o sexto colocado. O Havaí que depois do Goiás vai enfrentar o CRB em um confronto direto pelo G4. O técnico Marcelo Cabo é obrigado a mexer no sistema defensivo. Não tem o jogador Reinaldo, titular zagueiro, e o Iago Mendonça, que seria o substituto imediato, também está fora suspenso. Salustiano, que falou com a imprensa, será o titular ao lado do David Duarte. Vamos acompanhar uma reportagem que traz mais detalhes deste jogão Havaí-Goiás. A fase segue boa. O Goiás chegou nos 45 pontos, e após a vitória por 2x1 sobre o Brasil de pelotas, a equipe de Marcelo Cabo chegou a 10 jogos sem perder. Nós só conquistamos a nossa permanência na Série B, então ainda temos que ter o próximo objetivo. Claro que a gente nunca falou de permanência na Série B, pela grandeza do Goiás, ela é uma obrigação nossa, né? E como também é uma obrigação brigar em cima da tabela. E vem aí uma maratona, 4 jogos em 9 dias. O primeiro deles é nesta terça-feira, ressacada, 7 da noite contra o Havaí. E agora temos uma sequência árdua, não é 4 jogos em 10 dias, são 4 jogos em 9 dias, né? Com duas viagens intercalando isso. Então, hoje a gente precisa, nesses 4 jogos, ir além do limite de cada profissional aqui dentro do Goiás, porque esses 4 jogos podem decidir muita coisa. Cabo não contará com Reinaldo e Iago Mendonça. Com isso, Salustiano atuará ao lado de David Duarte. Os jogos estão sendo decididos em detalhes, então a equipe que aproveitar a melhor oportunidade, com certeza vai ser a equipe que vai sair vitoriosa das partidas. Se a gente continuar mantendo esse nível de atenção e decidindo o jogo nos detalhes que a gente tem, a gente com certeza não vai passar sufoco para poder conquistar esse acesso.